Música Um motorista em movimento numa longa estrada retilínea Observa que o velocímetro do seu carro marca sempre o mesmo valor E pelo espelho do carro, percebe que o carro que vem na mesma faixa logo atrás dele Está ficando para trás cada vez mais rápido Considerando que a orientação da trajetória é coincidente com o movimento do motorista Sobre o movimento do carro que vem logo atrás dele É correto afirmar que Atenção fera, para classificarmos o movimento em acelerado ou retardado É preciso que olhemos o sinal da aceleração e o sinal da velocidade Fique atento a isso Dizemos que o movimento é acelerado quando a aceleração e velocidade tem mesmo sinal Quando a aceleração e a velocidade tem a mesma orientação Ou ambos são positivos ou ambos são negativos Quando acontece diferente disso e a aceleração tem orientação contrária à da velocidade Quando os sinais de aceleração e velocidade são diferentes Dizemos que o movimento é retardado Ou seja, no movimento retardado a aceleração se opõe à velocidade Ou a aceleração é positiva com velocidade negativa Ou a aceleração é negativa com velocidade positiva Tenha cuidado fera O sinal da aceleração sozinho não nos diz o tipo de movimento É preciso sempre analisar o sinal da aceleração e da velocidade Quando os sinais forem iguais, movimento acelerado O módulo da velocidade aumenta com o tempo Quando esses sinais forem diferentes O módulo da velocidade diminui e o movimento é retardado Fique atento Olha aí fera, mais uma questãozinha de perseguição em estrada retilínea Com o motorista observando pelo espelho o que acontece Peço a você que preste bastante atenção Está aqui a questão Muita atenção com o que ele diz logo no começo Acompanhe aí Ele diz que é numa longa estrada retilínea E o motorista observa que o velocímetro do seu carro Está marcando sempre a mesma velocidade Olha lá, essa informação é importante Você grifa aí Isso significa que a velocidade deste motorista Vou representá-lo aqui por essa bolinha Esse motorista está com velocidade constante Então eu vou colocar aqui em cima Que o movimento dele é um movimento uniforme Em linha reta e uniforme Aqui essa seta representando a orientação da trajetória Então a primeira coisa que é importante é que você perceba Que a velocidade sendo constante O movimento é uniforme Perceba mais Perceba que ele diz que o carro que vem atrás Na mesma faixa Então atenção fera Se está na mesma faixa Está se movendo para o mesmo lado Então se o movimento é uniforme para o lado da orientação da trajetória Ele no espelho está vendo um carro que se movimenta também para o lado da orientação da trajetória Se por acaso o sentido do motorista é oposto à orientação O carro que vem logo atrás na mesma faixa também tem movimento com sentido oposto E a terceira coisa que a gente precisa destacar é Cada vez ficando para trás mais rápido Então o que acontece é que ele está se afastando Se os dois tem a mesma orientação no movimento e ele está ficando para trás É porque este movimento uniforme tem mais velocidade E se ele está ficando para trás cada vez mais rápido Essa distância está aumentando entre eles Isso significa que embora este tenha movimento uniforme Ele é cada vez mais rápido do que o outro O que significa que o outro está com movimento retardado Ou seja, está diminuindo a sua velocidade Ok? Com o final ele diz ainda A orientação desse motorista é igual à da trajetória Pronto, então eu vou colocar aqui Que o motorista tem uma velocidade v Orientada no mesmo sentido da trajetória E o segundo carro que eu vou colocar aqui atrás Também está orientado a velocidade para o mesmo lado Só que como ele está ficando para trás A velocidade v' é menor do que v Eu já tenho certeza disso Eu já tenho certeza disso Sei que v é maior que v' Outra coisa que eu tenho certeza É que se ele está ficando para trás cada vez mais rapidamente E o movimento do que está na frente é uniforme É porque o movimento do que está atrás é variado Movimento uniformemente variado em linha reta Se ele está ficando para trás Significa que a velocidade dele é menor Se ele está ficando cada vez mais para trás É porque essa velocidade é cada vez menor Ora, se o movimento é progressivo Porque tem a mesma orientação Mas está ficando cada vez com um módulo menor na velocidade Eu já sei que o movimento desse segundo corpo é um movimento progressivo Porque tem a mesma orientação da trajetória E retardado Retardado porque a velocidade em módulo está cada vez menor Ou seja, ele está pisando no freio diminuindo a velocidade Logo, a resposta só pode ser a alternativa letra C C de coisa fácil, fera É fácil quando a gente está sabendo É fácil quando a gente está bem orientado E é fácil quando vem aqui no Física Total para tirar suas dúvidas Vamos juntos Esse é o seu ano E aí, fera Entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha Esse joinha ajuda muito o projeto Se você não está inscrito ainda Se você não está inscrito É rapidinho, ó Dá um clique aqui Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado Se você quer mais informações sobre esse assunto Olha aqui do lado Esse vídeo vai te dar boas informações E complementar essa dica Agora, se você quer um curso completo Em que além de vídeos você tenha Podcasts, resumos, material de apoio E simulados online Aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo É um clique e mudar a sua preparação Vamos juntos, fera Esse é o seu ano Lembre que você pode Tchau Tchau Tchau